Galera, saiu a lista aí dos grandes atletas que irão ajudar a Eliud Kipchoge a quebrar a casa da 1h59 na maratona. Eu vou trazer aqui para vocês quem serão esses grandes atletas que estarão presentes nesse grande evento. Além disso, eu estarei trazendo aqui o resultado da nossa grande meia-maratona internacional do Rio de Janeiro, que rolou ontem, dia 18 de agosto de 2019, e teve lá a presença de grandes atletas, e foi simplesmente sensacional. E se você curtiu essa ideia e quer ficar antenado de tudo que rola no mundo da corrida, fica nesse vídeo até o final, e solta a vinheta. Fala galera, eu sou o Renan Teres da Tanta Performance, e hoje vamos trazer aqui mais um Hashtag Notícias. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no nosso canal ou não é inscrito, clicando no botão azul vermelho que tem logo aqui abaixo, para você estar se inscrevendo e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da corrida. Aproveita também para você ativar as notificações, para você ser notificado de cada vídeo novo que a gente subir aqui no nosso canal, e você não perder nada. E para todo mundo vai deixando o seu like, para o YouTube sugerir o nosso vídeo para mais pessoas, que a gente está sempre crescendo, trazendo conteúdos de qualidade para você. Então é isso, e bora para o vídeo. Galera, começando aqui pela nossa grande meia-maratona internacional do Rio de Janeiro, que rolou ontem, foi muito bacana. Tivemos aí a ilustre presença de Stanley Bivolt, esse cara muito bom. Jaguou maratona de Nova Iorque, jaguou a São Silvestre. É um cara aí com 2 horas e 3 na maratona, 58 minutos na meia-maratona. É um cara simplesmente sensacional, foi muito bacana, brilhantando ainda mais esse evento. E vamos começar pelo resultado feminino. A grande campeã dessa prova, foi a atleta keniana, a Esther Sesang, com 1 hora, 16 minutos e 52 segundos. A segunda colocada foi a ugandense, Viola Shemos, com 1 hora, 17 minutos e 25 segundos. A terceira colocada, Fati Sanete Legace, da Etiópia, com 1 hora, 17 minutos e 32 segundos. E a quarta colocada, a nossa primeira brasileira, a Regiane Esther da Silva, que fechou essa prova aí, com 1 hora, 18 minutos e 25 segundos. E a quinta colocada, fechando o pódio, a nossa também brasileira, a Cleidiane Barbosa, que fechou a prova aí, com 1 hora, 18 minutos e 43 segundos. Partindo agora para o resultado masculino, o nosso grande campeão, foi quem a gente já esperava, Stanley Bivolt. Foi o campeão da meia-maratona internacional do Rio de Janeiro. Foi uma marca aí muito boa, fechando aí, com 1 hora, 1 minuto e 49 segundos, aquele calorzão do Rio de Janeiro. O segundo colocado, foi a atleta de Uganda, o Fred Mussogo, com 1 hora, 3 minutos e 14 segundos. O terceiro colocado, foi o keniano, William Stonick, que fechou a prova aí, com 1 hora, 4 minutos e 30 segundos. O quarto colocado, o nosso primeiro brasileiro, o nosso grande, Giovanni dos Santos, que fechou essa prova aí, com 1 hora, 4 minutos e 42 segundos. O quinto colocado, fechando o pódio, o Marco Joseph da Tanzânia, que fechou a prova aí, com 1 hora, 4 minutos e 52 segundos. É galera, uma prova muito boa, tivemos aí grandes resultados, grandes presenças, Stanley Bivolt, Giovanni dos Santos conquistando aí, um lugarzinho no pódio, nossas grandes brasileiras conquistando aí, e lugares no pódio também, quarto e quinto colocados. Estão muito bem aí, estão de parabéns, nossos brasileiros e estrangeiros que vieram participar dessa prova. E galera, chegando agora no grande projeto Wynos 159, onde Eliud Kipchoge vai tentar quebrar a casa da 1 hora e 59 na maratona. Eu tenho certeza que esse evento aí vai pegar fogo. E essa semana só uma lista de alguns dos atletas, que estarão aí ajudando Eliud Kipchoge a quebrar essa casa aí da 1 hora e 59 na maratona. Eu estarei trazendo aqui para vocês esses atletas hoje. Começando aqui pelo Augusto Michoge, é um atleta aí muito amigo de Eliud Kipchoge, um cara que tem como melhor marca nos 3 metros rasos, 7 minutos e 28 segundos. É um marca aí muito forte. Vai ser muito bom ter Augusto Michoge, representando o Lauken e ajudando Eliud Kipchoge, a bater essa casa aí das 1 hora e 59 na maratona. Vamos ter também o Victor Schumann, um atleta aí que é um grande amigo de Eliud Kipchoge. Ele treina no grupo de treinamento de Kipchoge, então é um cara da casa, um cara aí que tem 1 hora e 3 segundos na meia maratona. Um cara muito rápido e também vai estar lá ajudando Eliud Kipchoge. Vamos ter também Bernard Lagatti, esse cara aí que já foi um grande rival de Eliud Kipchoge. Os caras aí já disputaram diversas vezes, mas são grandes amigos. Tanto que Bernard Lagatti esteve também lá no Breaking 2, ajudando o Kipchoge a quebrar a casa das 2 horas na maratona. E ele vai estar novamente, é um cara fenomenal, tem com melhor marca nos 1.500 metros rasos, 3 minutos e 26 segundos, é a segunda melhor marca aí do mundo. É um cara muito bom, ele estará também representando aí Eliud Kipchoge. Vamos ter também aí dois grandes atletas da Austrália, vão ser eles, o Jake Reiner, que tem com melhor marca na maratona, 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. É um cara muito bom, é um grande atleta da Austrália. Também vamos ter lá o Brett Hobson, que tem com melhor marca na maratona, 2 horas, 10 minutos e 55 segundos. São dois caras bons, já representaram a Austrália nas Unidas, então vão estar lá ajudando Eliud Kipchoge também. E agora a galera, trazendo aqui esses irmãos que são simplesmente sensacionais, os caras correm muito. Os irmãos Ingebrigtsen, Henrique, Jacob e Felipe, estarão lá representando a Noruega, e ajudando o Kipchoge a bater essa casa na maratona. E eu não podia deixar de apresentar esses caras, começando aqui pelo Henrique Ingebrigtsen, irmão mais velho aí, um cara que tem com melhor marca aí nos 1.500 metros rasos, 3 minutos e 31 segundos, um cara muito bom, muito experiente. Já ganhou várias vezes lá o Campeonato Europeu de Atletismo, é um cara muito bom. Agora o irmão do meio, o Felipe Ingebrigtsen, um cara aí sensacional, que tem com melhor marca nos 1.500 metros rasos, a marca de 3 minutos e 30 segundos, é um atleta aí que já foi quarto colocado na Olimpíada do Rio, é um cara aí que também já foi campeão do Campeonato Europeu de Atletismo, é um cara muito bom, e vai lá representar também a Noruega. E fechando essa lista aí, o Jacob Ingebrigtsen é um cara aí, que a gente tá sempre acompanhando, moleque novo, 19 anos, está brilhando nas pistas, um cara que fez esse ano, 3,31 nos 1.500 metros rasos, 3,02 nos 5.000 metros rasos, e vai estar lá presente nesse grande evento, para ajudar a L.U.D. Kipchoji, e vão estar aí abrilhantando ainda mais esse evento, os irmãos Ingebrigtsen. E galera, saiu outra lista com outros atletas, que não foram confirmados ainda pela Ainus, eu tô esperando aí confirmar, para me trazer mais grandes atletas, que estão confirmados nessa outra lista, mas que ainda não é oficial, então fiquem ligados aqui no canal, para vocês sempre ficarem antenados, de tudo que vai rolar aí no grande projeto, o Ainus 159, eu tenho certeza que vai ser sensacional. Bom galera, o vídeo de hoje, eu vou estraizando aqui para vocês, mais um hashtag notícias, e deixando vocês sempre informados, de tudo que rola no mundo, da corrida, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, para você estar ajudando o nosso trabalho, se você não é inscrito, se inscreve, aproveita para você estar ajudando, no crescimento do nosso canal, fica aqui no botãozinho vermelho, que está logo aqui abaixo, que você vai estar se inscrevendo, e ajudando bastante, no crescimento do nosso canal, Me sigam lá no Instagram, Renan Telesvan, por lá eu trago meu dia a dia de atleta, por lá eu trago dicas, sorteios e muita coisa legal, me segue lá, Renan Telesvan. Então é isso galera, tamo junto, e até o próximo vídeo, fui!